Funcionários de padarias de Arassatuba foram surpreendidos por bandidos esta manhã. Em menos de meia hora, dois estabelecimentos foram roubados na cidade. O bandido está de moletom azul. As imagens mostram que ele passa em frente à padaria e coloca capacete antes de entrar. Ele saca a arma e de cara ameaça um cliente que estava indo embora. O assaltante pega o dinheiro, ainda com a arma apontada, e sai. Testemunhas contaram que um comparsa esperava o bandido em um carro do lado de fora. A padaria estava lotada, tinha vários clientes tomando café da manhã. E aí ele rendeu, o pessoal ficou aqui na porta, ele não entrou. E aí ele só falou, taca o dinheiro, taca o dinheiro. E aí a minha irmã que estava no caixa, ela tocou o dinheiro para ele. Só que ele queria mais dinheiro, só que não tinha mais no caixa. E aí ele ficou apontando a arma para os clientes, só que aí eu falei que a polícia já estava chegando. E aí ele ficou meio apavorado e foi embora. O estabelecimento fica no bairro Concórdia, zona leste de Arasatuba, e havia sido alvo de criminosos há dois meses. Mas hoje a ação dos assaltantes não parou por aqui. Em menos de meia hora, os bandidos também assaltaram esta outra padaria, que fica aqui no bairro Ilda Mandarino, também na zona leste da cidade. É a segunda vez que o local é assaltado em um mês. E nem as câmeras de segurança, instaladas do lado de dentro e também aqui do lado de fora, intimidaram a ação dos criminosos. Por sorte, ninguém ficou ferido durante os assaltos. De janeiro até maio deste ano, 180 roubos foram registrados em Arasatuba. Para quem foi ameaçado por um bandido armado, fica o medo de que o pior pudesse ter acontecido. Não tem nada que você fazer, porque depende da pessoa. Se a pessoa estiver louca, ela vai atirar. Então você vê que a sua vida depende de uma outra pessoa. Você sente uma sessão horrível. Até o fechamento desta edição, ninguém foi preso.